Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre custo de vida e supermercado aqui no canal. Se caso você ainda não assistiu os vídeos, logo depois que a gente terminar esse vídeo aqui, vai ter um card aqui em cima para você sobre vida aqui em Portugal e alguns assuntos para você poder assistir. Já falei sobre o custo de uma cesta básica com relação ao salário mínimo de Portugal, comparado com o Brasil, já falei, já mostrei o supermercado e hoje eu vou fazer algo que vocês pediram em um desses vídeos aí que era comparar o preço das coisas aqui em Portugal com outros países da Europa, porque eu falei justamente que o salário mínimo é que era mais baixo do que outros países da Europa e que era justamente para a gente fazer um comparativo, para analisar se isso reflete ou não nos outros valores, nos valores dos produtos, dos aluguéis. E falando sobre aluguel, a gente sabe que aluguel é o principal gasto no orçamento mensal de uma pessoa quando ela mora em algum lugar de aluguel, justamente. E quando se vem com um orçamento um pouco apertado, talvez Lisboa e Porto não sejam as melhores opções, justamente porque o aluguel de apartamento nesses lugares é um pouco, vamos dizer bastante, mais caro que outros lugares de Portugal. Existem opções em Portugal em que dá para morar, por exemplo, na capital de um distrito, que seria o análogo para a gente comparar com os estados do Brasil, onde você tem todos os serviços, mas pagando muito menos do que pagaria nas duas principais cidades do país, ok? Se caso vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre justamente essas cidades, lugares bons e baratos para se morar, deixem aqui embaixo nos comentários, porque hoje a gente vai falar novamente sobre questões vinculadas à alimentação, mas justamente estou disposto a fazer esse vídeo, então deixem aqui embaixo nos comentários, ok? No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo de Portugal e o preço de alguns produtos de supermercado com outros países do sul da Europa, no caso a Espanha e a Itália, porque fica meio difícil da gente poder fazer um comparativo, não difícil, mas fica, a proporção fica totalmente fora quando a gente faz um comparativo, por exemplo, com a Alemanha, com a Dinamarca, o custo de vida é muito mais alto, por isso também os salários são bastante mais altos, ok? Por isso que eu estou fazendo com o sul da Europa. E antes da gente passar para a listagem, porque eu pensei em fazer um negócio um pouco mais lúdico, né? Não pensar só em fazer aqui uma listagem de produtos, né? Porque eu só estou conversando com vocês aqui, eu pensei de que maneira fazer isso mais lúdico, e vocês já vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos falar primeiro sobre os salários mínimos em cada um desses países. Como eu já falei para vocês, o salário mínimo em Portugal é de 665 euros. O valor, como eu já falei para vocês, do salário médio português é muito mais alto do que isso, né? Proporcionalmente aí dá quase duas vezes isso, pelo menos segundo essa notícia que está passando aqui para vocês. Já o salário mínimo espanhol foi reajustado e congelado em 950 euros. Novamente a mesma situação, né? O salário médio é maior do que o salário mínimo. E a Itália, particularmente, não tem essa regulação de ter um salário mínimo. Pelo que eu dei uma pesquisada, as funções de baixa qualificação que ganham salários base geralmente rondam em torno dos, deixa eu olhar aqui de volta, 900 e 1.200 euros. O que eu fiz foi, eu fiz uma média disso, para considerar como salário mínimo, ok? Então eu fiz a média da 1.050 euros. Então vamos lá. Por mais que a gente saiba que a média do salário das pessoas nesses países é mais alta do que isso, para modo comparativo, a gente vai utilizar o mínimo, ou o que a gente estabeleceu como mínimo, o que eu estabeleci como mínimo para esse vídeo, que é 665 para Portugal, 950 para Espanha e 1.050 para Itália, ok? Então vamos lá. Como eu falei, eu pensei em fazer de uma maneira mais lúdica, não simplesmente fazer uma listagem aqui de produtos. Eu pensei aqui, eu gosto muito de cozinhar, não é mesmo? Então eu pensei, uma das coisas que eu mais gosto de cozinhar, que me dá mais gosto de cozinhar é quando eu faço a minha lasanha, que quem já comeu sabe que ela é muito, muito boa. Então eu peguei a minha listagem de compras para quando eu faço a minha lasanha, porque querendo ou não, dentro dela estão vários produtos que são produtos da cesta básica, ou são produtos rotineiros do nosso dia a dia, e aí eu vou dizer quanto que gastaria para fazer em cada um dos países, e quanto proporcional é ao salário mínimo, ou estabelecido como mínimo, para esse vídeo. A listagem vai estar aparecendo aqui do lado, mas enfim, é 1 kg de carne moída, que o mais comum na Europa é você encontrar, para ser um pouco mais barato, talvez, não sei, é uma mistura de carne bovina e suína misturada, moída, duas cebolas, uma cenoura, um litro de leite, meio quilo de queijo, mais ou menos, farinha de trigo, porque não vai usar um quilo inteiro, mas vai ter que comprar para fazer o molho branco, a massa, obviamente, para lasanha, azeite para fritar, e o molho de tomate, um vidrinho aí de meio litro, mais ou menos. Obviamente, aí tem as outras coisinhas, tem o sal, os temperos, que provavelmente você vai ter em casa. Mas enfim, com essa listagem, eu fiz aqui, fui no site de alguns supermercados, para justamente fazer como padrão. E como eu falei no vídeo da cesta básica, antes que eu me esqueça, e antes de passar para os valores, dependendo da região do país, as coisas podem custar mais ou menos, as pessoas podem ganhar mais ou menos, e dependendo de cada uma das redes de supermercado, também os produtos podem custar mais ou menos. Eu utilizei o valor do produto mais barato que eu encontrei nessas redes de supermercado, já antes que me perguntem. Em Portugal, eu utilizei a rede Pingo Doce, que é uma das maiores aqui de Portugal, para sair um pouquinho do continente, que foi o que eu utilizei no vídeo passado, mas que é barato igual. Na Espanha, eu utilizei a rede Carrefour, podia ter utilizado a Mercadona? Podia, mas eu utilizei a Carrefour. E na Itália, eu utilizei a rede Ecelunga, que particularmente, assim, eu já visitei, é maravilhosa. Tem redes mais baratas? Tem, tem o Copy, enfim, tem outras lá, tem o Eurospin, que você consegue muito mais barato. Mas, enfim, para, tipo, deixar dentro de redes de supermercado médio, não para utilizar nem as de desconto e nem as mais caras. Em Portugal, a listagem de compra que eu falei para vocês agora há pouco, dava 13,08 euros. Na Espanha, 15 euros e 17 cêntimos. E na Itália, 15 euros e 80 cêntimos. O qual representa isso proporcional ao salário mínimo de cada um dos países. Em Portugal, um pouquinho menos de 2% do salário mínimo. Na Espanha, 1,6%. E na Itália, 1,5%. Ou seja, no final das contas, todos eles estão meio que no mesmo, na mesma faixa de preço. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, meio que o salário mínimo de Portugal, ser um pouco mais baixo do que, por exemplo, o da Espanha e o da Itália, é compensado porque os produtos também custam um pouco menos. Esses produtos que eu falei aqui, são produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Carne moída, cebola, cenoura, leite, farinha de trigo. Claramente, quando você muda de país e começa a trabalhar naquele país, e começa a se desenvolver naquele país no seu trabalho, você começa a ganhar mais. Com isso, você vai querer comprar produtos de umas marcas específicas que você gosta mais. Uns produtos que você quer experimentar, ou que você quer ter na sua cesta básica, ou seja, na sua compra de mês. Então, dessa forma, você vai moldando o seu gasto mensal. Isso porque, se a gente for parar para analisar essa mesma lista, por mais que sejam pouquíssimos itens que estão nela, alguns produtos vão ser mais caros em um lugar, outros em outro lugar. Por exemplo, a farinha de trigo, o lugar mais barato dela, é na Itália, que custa R$0,39 o quilo. Já a carne moída, o mais barato que eu encontrei, foi em Portugal, com R$6,37. Já jogando um dado extra aqui para vocês, a maior potência dentro da União Europeia, como todo mundo, eu imagino que saiba, é a Alemanha. Lá eles também não têm salário mínimo, eles têm um valor mínimo pago por hora, que são R$9,50. Então, se você fazer a conta, mais ou menos, de quanto que dá o mínimo, trabalhando 40 horas semanais, eu fiz agora pouco, mas não lembro exatamente o valor, vou botar aqui do lado, dá R$1.200, R$1.300. Só que, obviamente, os produtos do supermercado também vão ser um pouquinho mais caros do que isso. Então, você vai ter que parar para analisar não só um ponto, de quanto custa o aluguel, de quanto custa a alimentação. Você vai ter que analisar várias questões. Se você tem, naquele país em questão, para onde está pensando em mudar, algum conhecido que possa surgir como rede de contenção para você quando você se muda, se aquele país X ou Y tem mais oferta de trabalho porque você pretende trabalhar, lembrando que quando você é imigrante, geralmente a gente vai trabalhar nos empregos que pagam menos, inicialmente, até a gente se estabilizar. Se o clima daquele lugar te agrada, se os aluguéis estão num preço bacana, se você vai dividir apartamento com X, Y, Z pessoas, são vários fatores que você tem que colocar na ponta do lápis. E, obviamente, uma questão bastante importante que não tem nada a ver com respeito à questão financeira monetária, é se você vai conseguir se adaptar com a cultura daquele lugar. Isso porque Espanha, Portugal e Itália, querendo ou não, têm uma certa semelhança com a cultura brasileira porque fazem parte da nossa cultura também. Quando você pensa já na cultura alemã, na Dinamarca, na Noruega, na Irlanda, é um pouquinho diferente. Então você tem que entender justamente essas questões antes de pensar em se mudar. E lembrando, algo, insisto, que todo mundo que mora em Portugal diz que Portugal não é um país para se enriquecer. É um país para se viver bem com qualidade de vida e segurança. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê num vídeo aí daqui a alguns dias. Se inscreva para não perder novidades. Comente aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê daqui a pouco. Ok? Tchau!